Música Fala galera do Youtube, aqui é MrRealGamerBR E hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de Hero Up Bom, dessa vez mais um vale ou não comprar mais uma edição Dessa vez edição número 25 com Thanos Bom, eu já havia aberto a caixa dele e filmado a vocês Mas dessa vez não estou na conta em que eu abri a caixa, que foi na conta do Arthur Estou nessa vez, acho que o primeiro vídeo com a conta do Ryu Usaki L5 Um amigo, não digo somente um inscrito, mas sim um amigo, já se tornou um amigo Que me emprestou essa conta Valeu Ryu Então, ele nos disponibilizou para gravar com o Thanos E antes de anunciar os preços, vou mostrar aqui A dica em que o Garoto Blue me deu de demonstrar as emoções antes de começar a missão Primeira Segunda Segunda Essas são todas as esferas do poder que o Thanos conseguiu O que? Terceiro Não Sei lá, ele veio de outras galáxias, nunca viu coisa desse tipo como esquilos, então pode assustar mesmo Bom, o Thanos então, vou dizer de acordo com a conta do Arthur Pois não sei quantas caixas o Ryu Usaki abriu Cada caixa custa 200 golds Na conta do Arthur, eu abri pela quinta vez, então eu gastei 1000 golds O Thanos no máximo valeria 1100 golds Caso esteja custando na loja por algum preço, se for mais de 1100 não compre É mais fácil comprar em dois heróis por 600, ou não sei qual é o preço que estão os heróis aí E eu aconselho vocês a abrirem no máximo um total de Deixa eu pensar 6 caixas Gastou 1200, tentando a caixa Aí não gasta mais, porque aí já é perca de dinheiro, perca de tempo e etc Você pode abrir bastante caixas, tanto desses vilões, porque muita gente já ganhou a Garota Aranha A Mulher Aranha, o Thor e muitos outros Você pode ganhar muitos heróis com esta caixa aqui também Bom, mas sem mais delongas, vamos fazer uma missão Esqueci as missões que o Ryu Usaki tem, vou dar uma olhadinha aqui Se ele tem aqui alguma mais gorda, não, uma que eu estou com vontade de fazer Esta aqui mesmo Bom, estou vendo que o Ryu Usaki, ele tem todas as missões do jogo Ok, não vamos ter o que faltar então Gosto muito dessa missão Não sei se já fiz um vale ou não comprar com ela Mas eu sei que o vídeo especial de 100 inscritos Que foi o mais acessado em menos tempo do canal Foi com essa missão A missão do Loki e dos Vingadores Pra mim é uma missão super fácil Acho que tem só uma fase e um chapão Não me lembro Mas sei que com ela você não ganha a quantidade normal Bom, estes aqui são os golpes do Thanos Primeiro, segundo, terceiro, quarto Não deu pra demonstrar o quinto Pois o inimigo é... Não sei se o inimigo que é fraco demais Ou o golpe que é forte demais Acho que uma mistura dos dois Cuidado com os ataques dos seus inimigos Pois eles também passaram por aquela luz Que dá dano Que aumenta o seu dano Então, seu inimigo pode estar forte também Não peguei comida, não peguei nada Mas sem problema Eu sobrevivo sem isso Morra Esse foi o Hero Up Ou outros chamam de Especial Outros até de Herói para cima E etc É, Herói para cima é a tradução Hero Up é o nome Especial É a realidade, né? Isso é um especial É o ataque especial do Thanos Não deu ainda pra demonstrar Eu acho que ainda não demonstrei o último ataque Mas é que a sua sequência de golpes é muito fraca Muito forte E ainda tem esse aumento de dano Que nos faz matar no terceiro golpe Esse foi o último golpe da sequência Acho que já tinha demonstrado, sim Vou fazer o especial Até mais 346 de vida Isso pra mim é muita coisa Não demonstrei ainda os Power Ups Então, depois dessa parte aqui Que só vem na vizinha Vou demonstrar a vocês Façam a festa Aproveitem aqui Fiquem sossegados Ganhem seus pontos E etc Essa fase aqui É mais considerada Uma fase bônus Assim É meio impossível De você perder nela De você É Não tirar a adamante nela É uma missão bem simples Fácil E com muitas ajudas O jogo ajuda demais Nessa missão Novamente Vou fazer o especial Não acertei os três Não acredito Ok, é simples É só vocês passarem aqui de novo Ótimo Vou demonstrar então Os Power Ups Esperar passar o dano O aumento de dano Que eu peguei Damage Boost Buff Ou sei lá Ok, já passou o aumento de dano Este é o primeiro Power Up Ele já está aumentado É porque Ele está, se não me engano Nível 13 Ou 14 Ou 14 E com isso Caso você tenha a medalha Você já pode chegar a esse nível E chegando a esse nível Você Libera É Aumenta o poder do seu Power Up Seu primeiro Power Up Este foi o segundo Ele Faz com que os Vilões É Caiam Diante dele E depois Aumenta a sua velocidade Este é o terceiro Power Up Este é o terceiro Power Up Ok, não deu para vocês verem nada Mas aqui já vou fazer novamente Saiam daqui seus inúteis Imbecis O Thanos me surpreendeu muito Muito mesmo É Eu acho que Não sei se podemos comparar ele Ao Titanium Man Sobre força Porque eu acho o Titanium Man Excelente Um herói totalmente perfeito Ok, ele não mandou em todo mundo Não sei porque O terceiro Power Up era aquele Vou mandar novamente aqui Quem estiver por perto Acerta também Ele levanta a mão E nisso Todos os inimigos que estão Próximos ao local Em que ele Está fazendo o ataque Todos esses inimigos vão Ficar atordoados por um tempo E tomar certo dano Então Você pode aproveitar Para pegar comida Ou Ir atacá-los Essa é a parte mais legal Você passa aqui Vai andando de boa Pega um aumento de dano Pega um aumento de energia Chega aqui E acaba com todo mundo É a parte mais legal Me divirto pra caramba Ok, eles vão ficar de graça Aqui comigo mesmo Eu não vou poder me mexer Sorte que um atrapalhou A reta do outro ali Vou demonstrar novamente O terceiro Power Up Com o aumento de dano Ele foi capaz de matar Esse robô Super Refor reforçado Podemos dizer Para vocês verem Como o aumento de dano Faz a diferença E como os seus golpes São fortes Lembrando Pensando bem Se o herói Se o Thanos aparecer na loja Pela promoção de um dia Que vai estar em um dia Só na loja Estiver por 1.200 E você tiver os 1.200 Vale 100% A pena você comprar Porque aí ele vai ser Um herói raro E isso conta muito Na hora de você Se mostrar pela cidade Matei nossos inimigos Novamente Como sempre estou fazendo Aqui Usando Especial Ok Eles vão ficar revezando Agora quem vai me derrubar Aqui Para fazer gracinha Até mais Fim da missão Que vem agora Loki Essa missão Para mim É uma das missões Não é uma das missões É a missão Mais fácil do jogo Não só as fases Mas também O vilão O vilão É Fraquíssimo Loki Você não tem o meu respeito Como um vilão Thanos É bem mais forte No momento que estou gravando Não tem a missão do Thanos Mas caso No momento em que vocês Estão fazendo Estão vendo o vídeo Tenha a missão do Thanos Aí vocês já podem Aproveitar aí E aí eu poderei fazer também Um vale ou não comprar Com essa missão Deixarei até vocês escolherem Quem comentar Nesse vídeo Aqui Quem vir em esse vídeo E comentar Que o herói Que quer fazer Com a missão do Thanos Será o escolhido O primeiro A dica é simples Sempre que ele pegar E virar Para alguém E se movimentar Como se fosse fazer um ataque Vá para o lado dele Ou atrás E comece a atacar Mandei o especial Aqui Não sei se É Deu para vocês repararem Pelo barulho E Pela voz É E Também porque apareceu Sim As outras dicas são Sempre que ficar branca Sua tela Você Somente Essa tela Está balançando Mas Estou enxergando Nada Sempre que a tela Ficar branca Você mande especial Guarde especial Para esse momento Ou Só se o Loki Já estiver morrendo Aí você pode mandar No momento em que quiser Ok Eu ia mandar Naquele momento Na verdade Eu apertei Não sei porque Que ele não mandou Não acredito Não acredito Que desperdicei Essa chance Minha vida Está muito baixa Eu Tenho que me Concentrar aqui Já consegui Recuperar Agora é só Acabar com ele Fim de papo Finalizamos Com você Loki Seu vilão Fraco Bom Essa missão Não tem bônus Especial Porque a missão Já é um bônus Por isso que não tem Tanto ponto Só tem os Kinocaults Que são O total de danos Sem combinação De golpe As combos Que são o total De golpe Sem os Kinocaults Bônus de sobrevivência Foi por Sobreviver a fase E é só isso Que nós ganhamos Ponto Não ganhamos Mais do que isso Por não ser Uma missão Especial Por não ser Uma missão Normal De nível normal Mas tem uma fase Podem ver Que os prêmios São reduzidos Muito obrigado Galera É isso aí Até a próxima Se vocês gostaram Do vídeo Então clique em gostei Se gostaram Bastante Adicione os favoritos Pois vai ajudar Muito na divulgação Do vídeo Muito obrigado Galera Inscreva-se no canal É isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau